esse é bitelão grande mesmo velho nossa deixa eu filmar esse aí do cara esse tem 40 a superfície caramba velho olha aí o lecão baita black e gordo em gordo e aí moçada olha o tamanho desse black bicho o peixe lindo mano e olha só e tá saindo mais lá ó e aí e aí e aí o show é isso aí o outro lá eu tô quer uma colheitadeira aí tá apelando já garoto no stickzinho rapaz tira o olho matheus tira o olho matheus e aí o meu primeiro black bass rapaz o mate fazer uma foto com o primeiro black bass da vida e aí galera bom dia sete horas da manhã né para trabalhar não acorda só hora mas para pegar um o primeiro black bass da vida aí ó e vamos ver aqui se conseguimos tirar sem machucar ele e aí ó ó então aqui ó fazendo a chapada tem black bass também beleza vamos soltar ele aqui ó cheguei do ar por favor ver se conseguimos soltar lá no escutar ali lá e aqui ó tem uma aguinha ó e ficar melhor pra ele aí garoto vai sair bonitão para nós vai Aê, rapaz Vamos embora Primeiro foi Fala, moçada, bom dia Onde é que nós estamos agora? Ontem a gente pescou traíra Hoje nós estamos atrás dos black bears Black bears Pela primeira vez na vida Vou pescar black bears Dá um couro nesse chai Já sabe né Preparem seus respectivos tobas Vamos lá Vamos ver se pegamos peixinho Galera, quem quiser Ih, aqui já azedou a marmita Dá pra ir mais Bah, minha perneira Dá sim, só vai encher a boca É, sim Ah, aqui já dá Já dá pra dar uns pinches Aí, moçada aqui Propriedade particular Uma fazenda de reflorestamento Aqui tem que ter acesso Aí eu vou deixar o contato do Edu aqui embaixo Aí tem a pousada Tem estadia, tem tudo aí Beleza? Quem quiser pescar aqui Nós estamos em caçador Aê, tirou! Tava na hora, né? A gente tá em caçador Santa Catarina Então quem quiser vir pescar Quem é da região Tem black bears Tem traíra Show de bola Valeu! Cara, bateu com a isca parada Bicho Acredita? A isca tava subindo Subindo Aí, ó Moleque Esse eu vi você pegar Rapaz Ah, tô começando a gostar dessa brincadeira, viu? Pare Pare, Pia Ah, guri Olha aí, ó Mais um black Olha aí, moçada Mais um blackinho Quem me pedia pra pescar black Tá aí, ó Vai tá no canal Logo, logo Vai Vamos embora É, mas realmente Na crankbait É covardia Com esses pequenos aí Ficam tudo doido O organismo não foi feito Pra acordar cedo no domingo Ó, no frog Nossa Aí, rapaz Quem disse que não ia sair no frog? Padrão americano Pena de x-gada, rapaz Ô, cara Que legal Pescar Oi, se eu te falar que eu vi ele vindo, cara Olha aí, galera Olha que bacana Usando aí Shidai 16 libras 5,8 Uma vara de ação média Que o pessoal me recomendou Que é melhor pra pesca do bichinho Olha aí, ó Ah, mais um blackzinho Matheus Oi Tira uma foto, por favor Aqui, ó Aí, moçada Mais um blackzinho E olha só No frog, cara Dei uma chasqueada no bichinho Deu certo Quase arrancou a cabeça dele E tira agora Não queria ter que meter o alicate na boca dele Mas Eu acho que a fisgada foi boa mesmo Aí Não Cirurgia Com sucesso Tô usando aqui, ó O Menor frog da matadeira Monster frog Mandar pro bicho pra vida Daqui, ó Vai ter que jogar É Não, acho que é aquele capaz de sair, ó Aí, ó Vai Vai ali, ó Ele vai embora Valeu Obrigado Aí, ó Bom, hein Tá no junco Saiu? Saiu? Aí, ó Olha aí, ó Nossa, como é que não perdeu no junco, né? Vai, tá jeito aí Deixa eu tirar a risca daqui pra não correr risco Como é que eu fico? Eu ia dizer pra tu tentar ficar bonito, mano Vai, tem jeito nunca na vida Esquece Aí Ó Bateu e perro Ah, coladinho no junco Olha aí, ó Estão aqui, ó Tudo aqui no veradinho, ó Mais uma lumbriguinha também Olha aí, galera O crayfish da Yara Tá dando certinho Hã? Hã? Dica master Dica master Aqui, ó Dica Diquinha O crayfish pegou na mosca Deixa eu bater uma fotinha aqui Olha aí, moçada Mais um Vamos soltar o bichinho Cara, dá dó de ferrar com esses anzol aqui Porque pra pegar no olho é um já, né? Solta Aí Olha aí, ó Pequenininho Vai, filhoteira Bora Tô usando aqui, ó Uma crayfish Da Yara Com anzolzinho Esse aqui é o camalesmo Eu chutaria que é um 3 barra 0 Ou um 2 barra 0 Mas acho que é um 3 barra 0 Com 4 graminhas de peso Vamos lá Traz demais Tomas Hã? E aí E aí É